Eita que esse vídeo aqui tá cheio de treta! Então vamos logo pras tretas porque esse vídeo tá de arrepiar, meu! Mas antes de tudo, não se esqueça de já clicar no gostei, se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! Meu, já vamos começar aqui com a notícia. Laís Bianchesi volta e dá beijão no Pedro Padilha. Roda aí! Um nome que vem na sua cabeça agora. Pedro. E o último beijo que você teve romântico. Último beijo? Sim. Foi hoje. Eita! Eita caramba que esse casal voltou! E aí, vocês estavam esperando mesmo o retorno desse casal? Comentem aí suas opiniões. Meu, e o Rezende? Cara, o Rezende deu um buquê de flores que custa mais de 3 mil reais para a GK. Confiram. A GK não é um buquê maior que ela não, né? GK tem 500 pétalas aqui. A gente brigou por esse buquê hoje que você não queria ganhar seu presente hoje, né, GK? Eu tive que falar pra lindona hoje? Não, amiga, por favor. E hoje tá sendo medo. Tem tanta emoção, tem tanta coisa que eu não sei. Eu quero saber só uma coisa. Depois de camiseta, buquê, vem o quê, GK? Tem coisa pra mim, GK? E tem muita gente dizendo que a GK está grávida. Tudo isso porque o Álvaro chegou chamando o Rezende de papai. E o Rezende ficou meio que sem entender, né? Roda aí. Vamos, gente. Amor, você demorou pra chegar lá. Papai! Tô atrasado. Chegaram, dão depois. Café da manhã, o café da manhã já tá acabando, gente. O que, papai? O quê? O quê? O café da manhã. Gente do céu! Mas quando é verdade, eu trago aqui pra vocês. Mas quando não é verdade, eu também trago. Pra desmentir a história, né? Acontece que o Álvaro chama a GK de mamãe. E aí, como o Rezende é o marido da GK, agora ele chama o Rezendão de papai. Ou seja, não quer dizer que a GK tá grávida. Ou será que tá, né? Não sabemos. Será? Bom, vamos aguardar, né? Mas por enquanto é isso, pessoal. Não é nada demais. É só o Álvaro zoando mesmo. E vocês se lembram das tretas que eu mostrei no vídeo anterior, né? Bom, se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo pra você entender tudo. Entender tudo. Bom, basicamente, resumindo aqui, depois você olha o vídeo completo pra você entender. Eu vou deixar no final aí. Mas vou dar uma breve resumida aqui. O Zé Felipe zoou o Rezende por ele ter tatuado o G de GK. No final das contas, não era a GK. Era a Gabriel, que é o irmão do Rezende, que já faleceu. Bom, após isso, o Zé Felipe, por ter zoado essa situação, acabou recebendo muito hate dos fãs do Rezende. E ele decidiu responder. Confiram aí. Caraca! Atacou os fãs do Rezende, mano. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que o Zé Felipe está certo? Está errado? Comentem aí. Bom, e vocês se lembram da menina, da fã, que expôs o Zé Felipe e a Virgínia? Ela falou ali que tentou tirar uma foto com eles, mas eles foram desumildes, segundo ela. Lembrando, como eu disse no vídeo anterior, não sei se é verdade ou se é mentira o que essa garota está falando, mas ela disse. Bom, o relato dela também vai estar no vídeo aí, recomendado aqui no final, pra vocês verem completo. Mas agora ela fez uma segunda parte do relato. Ela decidiu responder ali o pessoal que estava criticando ela. Confiram aí, confiram aí o que a garota falou. Boa tarde, gente. Que repercussão foi essa? Eu não imaginei que chegaria nesse nível e também não era o meu propósito. Vim aqui pra falar pra vocês que não é porque é famoso que não é obrigado a tirar foto e não sei o quê. Porque, muito pelo contrário, conheço muitos famosos. São famosos que eu sou amigo e, tipo assim, meu, nunca deixou de tirar uma foto, nunca foi grosso, nunca foi, tipo, fechar a porta na cara dos outros. Nunca, nunca, nunca. E em Aracaju tirei foto com a Caterine do De Férias Com Eles, tirei com a Mirella, tirei com a Jéssica Cardoso. Gente, tinha muita gente lá que foi muito simpática, tirou foto com todo mundo, sorriu, marcou a gente no Instagram, compartilhou, fez um monte de coisa. Tipo assim, isso porque ela gosta dos fãs, isso porque tudo que ela tem é por causa dos fãs. Agora você fechar a porta na cara de alguém, você fingir que, ai, tô atrasada, sendo que você foi pro hotel dormir. Tipo assim, meu, gente, desculpa, mas isso daí é falta de consideração. Tipo assim, eu acho que gentileza gera gentileza. Então se a gente faz tudo, se eles têm... Então é isso, gente. Eu acho que todos os famosos têm que, pelo menos, ter um pouco de consideração com os fãs, porque YouTube, se você não tá inscrito, você não ganha dinheiro. É Instagram, se você não é famoso, você não ganha as coisas. Então, tipo assim, tudo é por causa dos fãs. E... Bom, era isso mesmo que eu queria falar, queria me expressar um pouco aqui, porque tem várias, várias, várias pessoas criticando. Só que, gente, essas críticas eu não vou levar pra minha vida. Eu vou deixar pra fora, vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem, mas eu não preciso disso, não. Eu quis desabafar mesmo, quem quiser levar como, ai, que é biscoito, que é fama, pode levar. Eita, mano, e aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês acham que essa garota está certa, está errada? Bom, lembrando que não sabemos se o relato dela procede ou não, mas, sei lá, né? Não parece que ela tá mentindo também. É claro que, nesses casos, a gente sempre tem que aguardar um posicionamento da Virginia, do Zé Felipe, que são o outro lado da história, né? Bom, foi isso, pessoal. Não se esqueçam aí de clicar no gostei, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações e ativem todas as notificações para receberem os próximos vídeos. Muito obrigado, também me sigam no Instagram, arroba a marca do oficial, porque lá eu assisto postando algo novo pra vocês. Até a próxima e falou!